Achas que ela sobreviveu? Não sei, quer dizer, tudo é possível, mas... Então, como é que te sentes por não ser pai? Não, não é a sério. Honestamente, eu... Para mim é um alívio. Eu já tenho muito em que pensar, sabes? Sim, é verdade. Mas... Acho que um dia vais ser um excelente pai. Na altura certa. E com a pessoa certa. E aí... 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 E aí...